Gente, eu acabei de assistir Round 6 e eu fiquei com muitas coisas martelando na minha cabeça. Você teria coragem de jogar aquele tipo de jogo? Para saber se você participaria ou não, eu fiz algumas perguntinhas aqui. Mais ou menos como um joguinho para saber se você entraria no Round 6 ou não. A não ser assim, se você não curtir e compartilhar esse jogo, talvez eu não dure muito tempo mais. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Roda essa vinheta! Oi, meu nome é Mayara e hoje a gente vai fazer um joguinho aqui para saber se você toparia ou não participar de Round 6. Mas não se preocupe, no nosso jogo ninguém vai morrer. Você vai morrer. Bom, tirando os tapas na cara, que eu acho que não funcionaria muito bem aqui, né? Já que algumas pessoas poderiam sair correndo ou até mesmo te devolver o tapa. Jogar um jogo maluco que vale bilhões e bilhões é algo realmente bem atrativo. E não acho que é algo novo não, tá? O próprio Silvio Santos tinha um programa que chamava Topa Tudo por Dinheiro. Vigaflor, onde? Vai desenhar no quadro, né? Onde pessoas faziam coisas bizarras por tipo 20, 50 reais. É realmente bizarro pensar nisso. Nosso jogo vai ser um pouquinho mais interessante. As regras são sim. Eu tenho sete perguntinhas para fazer para vocês. Vocês vão me responder elas com sim ou não. E toda vez que vocês falarem sim, vocês vão ter que compartilhar esse vídeo para seis pessoas. E toda vez que a resposta for não, basta apenas colocar aqui nos comentários não e o porquê de você ter respondido aquilo. Beleza? Então vamos começar com a nossa primeira perguntinha. Imagina que você foi chamado para jogar um jogo que vale bilhões, mas você não sabe absolutamente nada sobre esse jogo. Você imagina que deve ser alguma coisa bem besta, bem bobinha, como aqueles joguinhos de escola. Eu acho que a nossa resposta antecede a essa pergunta, né? Você teria coragem de jogar um jogo desse? Bom, a minha resposta seria imediata. Claro que sim. Imagina, jogar um jogo bobinho para ganhar milhões. Seria óbvio que eu jogaria, né? Mas enfim, quero saber sobre vocês. Vocês jogariam ou não? Coloque aqui nos comentários, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda perguntinha. O tal de batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Cara, eu não entendi absolutamente nada sobre a explicação desse jogo. Eu fiquei, tipo, boiando até a hora que o velho começou a jogar e de repente do nada parou. Aí eu consegui entender. E por falar nisso, aquele sorrisinho daquele velho, nossa, foi assim, perfeito. Foi até mesmo bizarro. Eu não vou contar aquilo que aconteceu. Mas aquele sorrisinho foi realmente muito bem colocado, tá bom? Só no final que deu para entender, mas eu não vou contar para vocês o que acontece. Mas agora que vem a pergunta. Estão metendo bala nas pessoas. As pessoas estão morrendo no meio do jogo. Você jogaria aquele jogo só para não morrer? Responde aí. Sim ou não? E não se esquece de colocar nos comentários e compartilhar esse vídeo se a sua resposta for sim. Então vamos para a nossa terceira pergunta. Eles votaram para parar o jogo. Mas teve gente que ainda quis continuar mesmo assim, né? Eles estavam dispostos a ver gente morrendo para ganhar o prêmio. Até então, parecia que precisava só saber o jogo para ganhar. Então teve gente que pensou assim, ah, eu sei jogar. Quem não sabe que se dane. Você pensaria desse jeito? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários. Eu espero bonitinho, tá? Vocês responderem. Eu acho que vai ter mais sim do que não. E eu quero que vocês me diquem essa resposta. Ok? Então agora vamos para a nossa quarta pergunta. Bom, a nossa quarta perguntinha é um tom um pouquinho mais sério. Pensa no seguinte. Vamos ser sinceros nessa resposta agora, tá galera? O jogo é interrompido. Um monte de gente morreu. Só que você não sabe quem é. Cara, mas são milhões, bilhões em jogo. Pensa assim, na época que a gente está. Pandemia. Você sem dinheiro. Provavelmente sem trabalho. Tudo está ficando cada vez mais caro. Você pensaria em voltar no jogo? Ou seja, você voltaria só pelo dinheiro? Responde aí. Seja sincero com essa pergunta. Tá bom? Eu quero que vocês respondam na sinceridade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, eu, na minha opinião, eu não sei. Eu ia ficar com medo. Principalmente daqueles mascarados. Mas se o jogo fosse fácil, é muito dinheiro. O que você acha sobre isso? Acha que vale a pena? Vale a pena arriscar a vida das pessoas desse jeito? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tá bom? Eu vou ler tudo com bastante calma depois. E um adendo aqui. Continuando só um pouquinho na nossa quarta pergunta. Como eu falei, eu quero ler a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber se vale a pena jogar a vida dos outros assim, apenas por dinheiro. Essa vai ser uma pergunta que vai render um outro vídeo futuro. Então eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários a sua opinião. Pra gente, né, debater um pouquinho sobre esse tema. Então vamos continuar com o jogo. Bom, vamos para a nossa quinta pergunta. O jogo de cabo de guerra. Ali você tem que derrubar o outro ou ser derrubado. E agora, quem tá na luta por bilhões não quer morrer. Isso é meio que quase, né, uma certeza absoluta. E ali é o seguinte. Ou você mata ou você morre. E se você se rebelar, você acaba morrendo também. Ou seja, as chances de você morrer são inúmeras. E a chance de você sobreviver e ganhar o prêmio é uma unha. Pensa assim, a sua vida é mais importante do que a dos outros para você? Responde com o sim ou não aqui nos comentários. Eu quero ver o que as pessoas vão responder nessa pergunta aí. Estou bem curiosa. Agora vamos para a nossa penúltima perguntinha. A nossa sexta pergunta, beleza? Vamos parar pra pensar. O dinheiro ia aumentando a cada vez que as pessoas morriam. Isso era até que uma artimanha do jogo. Aí que tá. Isso gerava um impulso assassino nas pessoas. Você acha que esse impulso era certo? Ou foi ali uma coisa meio forçada no jogo? Você acha que eles forçaram muito esse impulso? Ou o ser humano é assim mesmo? Deixa aí a sua resposta. Sinceramente, eu não tenho uma resposta exata pra isso. Me ajuda aí nessa conversa, beleza? Mas você teria esse instinto pra poder ter a chance de ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Coloque aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos agora para a nossa última pergunta. Nossa sétima perguntinha. Quando chega a hora que você percebe que sobrou você e mais um jogador. Pra você ficar vivo, você tem que matar o outro. Pensa um pouquinho aqui. Quem perder, obviamente vai morrer. Porque essa é a finalidade do jogo. Só vai ter um vencedor no final. A nossa perguntinha é... Você lutaria para que o outro morra e você possa ganhar e ficar bilionário? Valeria a pena? Você teria esse instinto aí? Eu quero saber. Sim ou não? Coloque aqui nos comentários, tá bom? Sinceramente eu não sei o que eu faria nessa hora. É bem assustador de pensar nisso. Mas, parando pra pensar, se você seguiu esse jogo até o final, muita gente já morreu. Indiretamente, você foi o responsável pela morte dessas pessoas, né? Mas vamos supor aí que você não parou pra pensar nisso o jogo inteiro. Só caiu a ficha ali no final. E aí? A sua vida é mais importante que a do outro? Você mataria pra ficar bilionário? Vamos ver quem responde sim e quem responde não, hein? Eu vou esperar aqui a sua resposta. Pode responder com calma. Eu espero que vocês tenham respondido. Todas as nossas perguntinhas, tá? Eu vou ler e pretendo fazer um pouco mais sério sobre ela. Porque é um tema bem delicado da gente conversar e eu acho que vale a pena esse debate. Porque pare e pense. Se existe a possibilidade que pessoas morram para o seu benefício, Você aceitaria isso? Será que é realmente isso que nós somos? É meio desconfortável ver filmes e séries tratando da degradação humana, né? Como se o ser humano, ele só se importasse consigo mesmo. E a vida das outras pessoas meio que não valesse lá muita coisa, né? Contanto que você esteja no ao. É algo bem delicado de se conversar. E eu volto a falar que a gente pode fazer um videozinho acima disso. Será que isso é uma verdade sobre nós? Eu quero saber aí nos comentários. O jogo, né? A Sair Around 6. Ela trouxe muito. Várias pessoas, né? Jogando um jogo onde elas sabiam que outras pessoas iam morrer. E elas provavelmente também, né? Não se saberia quem ia ganhar no final. Você acha que o ser humano faria qualquer coisa desse tipo por dinheiro? Apesar de a gente já ter, né, alguns programas que fazem isso. É lógico que não é tão extremo, né, como a morte. Mas a gente tem vários programas de TV onde tem várias pessoas competindo por dinheiro, né? Elas estão fazendo um jogo, seja tipo o Topa Tudo por Dinheiro do Silvio Santos ou outros, por exemplo. Do Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck, onde você tem que responder algumas perguntas. E, né, à medida que você vai acertando, você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Vocês acham que o ser humano é somente isso? É meio desconfortável pensar nesse ponto. A gente tá vendo cada vez mais séries e filmes tratando, né, desse lado do ser humano. E eu quero saber a opinião aqui de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham respondido e compartilhado também. Eu agradeço muito pela participação de vocês. E um beijo e até a próxima. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho